Música Galera lá, aqui quem tá falando é o Saiyan Estamos aqui, mais uma vez, Pokémon Ash Gray Hack de Pocket Mall Nós estamos aqui, eu fiz o favor de lutar com todos esses carinhas aqui Que demorou pra caramba Nossos 3 Pokémons super flodões E aqui tem um cara que se diz Aegis Imperdível, tipo, não perde, não perde Não é derrotado o ginásio Invicto, no caso Nota, é um ginásio não autorizado pela liga Pokémon Vamos ver então se é inderrotado Com meu Pikachu não há problema Vamos batalhar então, fodão Oi, eu sou o Eji Você é minha próxima vítima? Ah, mas... Ah, ele tá falando com... Ah tá, ele precisa ganhar 100 vitórias pra competir por insignias Vamos começar Ele já ganhou 99 e precisa ganhar de mim só Olha só que coincidência, né? Caralho! Que bichão é esse, véi? E daí eu mato igual Vou matar esse Santiru, hein? Eita, porra Mas pior que ataques de ground são bons contra mim Isso que eu disse Vamos tentar um Pijoto Ah, use Gust Eu estou muito animado Ai Ai, do machucou Ai Puta merda Ai Cara, meu Butterfree Eu tenho que matar esse bicho De novo Vai lá, Butterfree Isso é 10 levels a menos que ele Mas você consegue Você consegue Você consegue Isso Isso, Butterfly Ai, ganhei Trouxa Ganhei Ei, sou foda Ah, tá Ganhei O que ele tá dizendo aqui agora? Opa 99 wins E uma luz Hum Hum Uma derrota Tá, aqui pelo jeito é a casa Onde ele guarda os pokémonzinhas dele Nossa, cara Isso tem uns ratatá, velho Que inútil Vamos vindo pra cá Caralho Que tenso O que que tá acontecendo aqui? Olha os trigêmeos Trigêmeos Ok, Joe Como esse pokémon é chamado? Eu não sei Isso é o Zubat? Eu do have Do bad Ah, você precisa fazer melhor que isso Hum Ah, alguma coisa aí Eu fui até lá O que é isso, criança? Mente Você Negócio Ah, sei lá Eu sou muito bom em isso É, foram embora É, Piazinho Muito obrigado pela help Esses são meus colegas de De colégio No TEC Eles tão tentando me preparar Para os exames Você quer me ajudar a batalhar comigo? Tá, eu preciso ser ranqueado Como estudante Alguma coisa assim Ô, esse aqui não é aquele Piazinho Lá da série Jotô? Jotô, Roy, sei lá Ah, ele tem um bichinho fraco Mas já mata aqui Um EpiBell Fraquinho Opa, já morreu Já era Já partiu Só minha Butterfield Matador de Onça Tá Eta, pô Eta, pô Tá, eles estavam tentando me ajudar Eta, pô Isso parece normal Ai, meu Deus Mais treinadores Piscar de olhos Jesus Nham 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 What the fuck? Que porra é essa? Hã? Que antiga aqui? Mas não é que esses covardes Arregaram mesmo? Olha só Eu não batalei com ninguém Imagina Eu só achei uma coisa muito estranha Não, pera O que aconteceu aqui? Isso mesmo Opa Tô nadando no chão Olha só como eu sou foda Ai Oi, crencinha Oi, mulherzinha Beleza Tá, 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 tá Oi Meu Pikachu está no level 25 Mentira Herou 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 Que? Você acha que pode me deter Com esse cuponizinho Quanto meu super Pikachu Fada Pode Pode Mas o meu Butterfree Você não pode Haha Te peguei Meu Butterfree é poderoso Com técnicas de luta Treinados lá embaixo Machachuchichis Ai Ele foi treinado lá em Machachuchichis Pelos monges machachuchianos Que São treinadores de Butterfree Super profissionais Oh yeah É isso mesmo Olha aí Concluímos E aí, pessoal? Tá bom Ele me chamou de ruim, pelo jeito Vamos embora, então Vamos embora Vamos passar aqui no meio Porque parece bonito Olha Um item Bom De acordo com meus cálculos É aqui que conseguimos nosso Bulbasaur Na vila escondida Tanda Então Parece que o destino me mostrou o que eu tinha que fazer Que é vir Vir por aqui Haha É por aqui Eu sabia desde o princípio É claro que eu sabia desde o começo Vocês que são Eu nem fiquei uma hora e meia procurando Um Odishi Oddioide Ué Ué Oh meu Deus Um bicho verde veio Oh Volta aqui com o meu Oddio Ué Pra onde foi? Pra cá Sobe Vem cá Ô tem uma plaquinha ali Eu quero ler Ah tá Isso aqui é um santuário Pokémon Por favor Não captura nada Que você achar aqui Vem cá Vem cá Aham Eu sei que é isso aqui Isso aqui É uma Armadilha Que eu não posso cair Jamais Caia nessas armadilhas O que se eu quiser capturar um Pokémon aqui? Vou capturar um Bulbasaur Não vou É pra cá Olá Bulbasauro Odish E outros Pokémonzinhos Olá Esse aqui é um hospital Para Pokémon Eu vou ganhar meu Bulbasauro Eu vou ganhar meu Bulbasauro Ei Dá meu Bulbasauro 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 Ah tá Ah tá Ai Nossa Level 10 Que pobreza Quique Quique ataque Porra Matei o Bulbasauro Tenta de novo Ah tá Eu posso tentar quantas vezes eu quiser Obrigado Bulbasauro Thunder Shock Aê Legal que um Quick Ataque não mata Mas Thunder Shock não mata Tipo isso Pokebola Vai Vamos capturar Vamos capturar Ah Porra Bulbasauro Você não queria ser capturado por mim Entra na merda Essa Pokebola Bulbasauro Vai Entra Porra Bicho gordo Uma porra Isso é uma Pokebola GG Pra você Você é um sapinho Um sapão grande Pra caralho Foi Aê Scratcher E é isso mesmo Eu dou o nickname pra você De filha da puta Ele já vem com o item aqui Chamado Everstone Que ele nunca pode evoluir Esse Pouco Se fodeu E é com essa encrenca Que nós nos metemos Que eu tenho que ficar procurando Skip Hope aqui Ou os que eu já tenho É com essa palhaçada aí Que eu tô Encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado por ter assistido Mais um episódio da série E Falou E E E E E E E Legenda por Sônia Ruberti